Teu coração andava triste Sem paz e alegria Triste e desanimado Sem saber que eu andava errado Mas um dia não sentia ouvir Alguém a porta ia abrir Era Jesus o meu ser Minha alegria e o meu amor Meu coração sorriu Meu coração sorriu Quando sinto a alegria que Jesus me dá Meu coração sorriu Meu coração sorriu Quando sinto a alegria que Jesus me dá Meu coração andava triste Sem paz e alegria Triste e desanimado Sem saber que eu andava errado Mas um dia não sentia ouvir Alguém a porta ia abrir Era Jesus o meu ser Era Jesus o meu ser Meu coração sorriu Meu coração sorriu La 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 Eh! La 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 Lalalalalala... Vocês, vamos lá! Lalalala... Glória a Deus! Sorriso é um bom remédio. Quer tomar um remédio que não tem efeitos colaterais? Sorria!